Terceiro bloco pintando no pedaço. Então, se você está perdendo o programa, no problem. Segunda-feira, meu editor Davi joga o nosso programa na íntegra para o meu canal no YouTube e também vai para o YouTube do Terceira Via, tá joia? Os links estão aqui embaixo para vocês, na descrição dos vídeos aqui, para vocês que estão assistindo no YouTube agora, tá beleza? Na televisão, youtube.com barra programa Fábio Abud. Olha, a Elo de Ouro completou 18 anos, as promoções continuam. Agora são semi-joias que acabaram de chegar, que em breve vou estar lá dentro do empreendimento com a minha querida Érica Nunes para mostrarmos para vocês que nós fazemos todo o diferencial. O melhor preço de joias, perfumes importados de verdade, tá? Nós temos comprovação através do selo de importação e joias maravilhosas, pedras preciosas e muito mais. Um mini-clipe junto com o telefone da Elo de Ouro, por favor, na tela, tá? E vocês vão olhar agora o que acabou de chegar nas prateleiras da Elo de Ouro. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, Seja que a mystery repeats itself all over. A mystery repeats, life got fixed for the cheats too. Lord, my ancestry, yo, I see you. Y'all live with me, so I'ma live with you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Ayo. Know this, I've noticed, what it is about growth is. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. What if I never went and smoked that first? Muito legal, né? Se nas fotos estão lindas, imagina ao vivo em cores. Com certeza, muito melhor. Olha, vamos falar de saúde mais uma vez? Agora, uma saúde de forma mais diferenciada, tá? Nós falamos de saúde mental no primeiro bloco. E agora, nós vamos falar sobre vacinas. É importante que você está com o seu quadro de vacinação em dia, tá? E eu recebo a doutora Ana Paula Chalita. Paulinha, vem pra cá. Gostamos de abordar a saúde de forma descomplicada pra vocês entenderem, de fato, o tema que abordamos. E olha só, gente. Os hábitos alimentares são completamente diferentes nos quatro cantos do mundo. E isso nós sabemos. Como os movimentos migratórios e a globalização, novos hábitos alimentares são introduzidos no nosso dia a dia sempre. Por exemplo, dos japoneses, veio com peixe cru, sushi, sashimi. Nós, libaneses, viemos com tabulha, esfiam, queimicru. Quando crianças poderão comer alimentos crus? Acho que pais e mães ainda não sabem. Acho bonitinho, hábitos saudáveis de levar a criança pra ir ao rodízio japonês, não sei o quê. Mas eu acho que tem idade. Mas você quer saber isso de fato certinho? Eu estou aqui com quem é fera no assunto pediatria. Doutora Ana Paula Charito ao meu lado, pelo amor. Oi, Fábio. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado, estou aqui na casa dela, tá? Doutora, isso que eu falei é bem pertinente estarmos falando. Porque é bonitinho, meu filho, como japonês, saudável. Quantos alimentos crus devem ser introduzidos? Olha, isso aí não é tão fácil como a gente pensa, não. Nós da cultura árabe, né, temos aquele costume de comer coisa crua, desde pequenos, assim como os japoneses, mas a gente sabe que os alimentos têm que ser bem preparados, porque alimentos crus, tanto verdura, legumes, carne, se não for bem feito, muito, se não for bem feito, pode transmitir doença. Então, em relação à idade da criança, assim, existe, não tem um consenso, uma legislação, uma coisa certa em relação a isso. Pré-definida? Então, é, o que que acontece? Tem algumas pessoas, né, nutricionistas, até chegaram, liberam entre astas, a partir dos três, porque não é bem essa idade, mas dizem que a partir dessa idade, já começa o sistema imunológico a produzir. Eu, particularmente, acho que assim, eu não libero praticamente. Se for em casa, alimento cru em casa, eu, a partir dos cinco anos, já falo para tomar cuidado, inclusive para evitar comer fora, porque essa coisa de comida crua é muito perigosa. Muitas doenças são transmitidas pelo alimento cru. Até porque é pela procedência, né, doutora? É, pela procedência a gente não sabe, vai no lugar, às vezes a imagem, você está vendo uma coisa bonita, você não sabe como foi feito o saneamento ali, como que é o preparo daquela comida, a refrigeração, você não sabe como foi feita aquela alimentação. Claro, claro. Então, se perguntar qual é a idade, assim, eu falo, olha, a partir dos cinco anos, com muito cuidado, tem gente que a partir dos três já libera, mas eu não tenho um consenso certo, né? Com você, pelo seguinte, eu vejo filhos de amigos meus, muitos, muito novos, frequentando o restaurante japonês, eu acho que o organismo da criança está um pouco sensível ainda, não está formado, eu sou leigo no assunto, mas a senhora que sabe disso com maestria, pode falar que eu estou mais ou menos com a linha de raciocínio certa, né? Não, mas é verdade, não é só, assim, a gente sabe que tem as doenças que pegam pela via respiratória, pelo ar, mas os alimentos também mal cuidados, podem transmitir doenças importantes. Claro, via oral, né? É, claro. E para adultos também, doutora? Para adultos também, principalmente para adultos. Crianças por causa do sistema imunológico que não estava definido, para adultos também. Agora me diz uma coisa, quais são as doenças, as patologias mais comuns, adquiridas com ingestão de alimentos cruz? A gente chama de transmissão via oral, fecal oral, quer dizer, é uma doença importante, hepatite A, existem vários tipos de hepatite, mas a hepatite A é uma hepatite transmitida pela via oral, né, fecal oral, por exemplo, se você tem, e tem um período de incubação, então às vezes você tem o vírus da hepatite, que é transmitido exatamente, uma pessoa contaminada, tomou água naquele copo, se a outra pessoa for lá e tomar, pode pegar, isso depende do sistema imunológico, da alimentação, claro que não é toda pessoa, mas é do organismo responde de uma maneira, mas é o principal vírus de transmissão, é fecal oral, então tem aquele período de incubação que a pessoa nem sabe que tem a doença e chama portador assintomático, que tem aquela doença dentro do organismo. Hepatite A, então inclusive tem a vacina, né, para hepatite A, tem, são duas doses, uma dose com um ano de idade e depois com 15 meses, tem a segunda, com 6 meses após, tem a segunda dose, que é a dose de reforço. Então acho que a higienização também é a grande coisa, não? Muito importante. Outra doença que a gente fala muito, né, hoje em dia está até um pouco mais falando, mas é a toxoplasma, né, causada por um protozoário, chamado toxoplasma gondi, até um nome diferente, mas ele pega o quê? Pela carne crua, na verdade é chamada... Carne branca ou carne vermelha? Geralmente, depende, é porque assim, pode ser mais carne vermelha, porque... Ou independe, assim, mas é porque ele é... Mais comum, né? É mais comum, é. Como a população ingere mais a carne vermelha, acaba, né, pegando mais. Mas é transmitida também, chamada doença do gato, é transmitida pelas fezes do gato, quer dizer, o gato vai lá, o gato é portador, né, que se os outros... É mais comum em felinos ser portador da doença, e ele vai lá, faz as fezes dele no local, se você não tem um tratamento adequado, um saneamento, uma coisa, pode transmitir ali a doença. A ação de um animal também faz parte, né? É, tem que tomar cuidado, todo um cuidado, e aí a pessoa vai, ingere aquilo, aquela carne contaminada, né, o alimento contaminado, é muito comum também em porco também. Carne em porco, eu sabia. É, né, em carneiro também é muito comum, mas assim, o portador principal é o gato, que ele vai lá e defeca as fezes contaminadas. Uma das minhas perguntas aqui, muitas pessoas também, a gente tá falando isso pela parte de alimentação saudável, que hoje todo mundo é tão moderno, todo mundo tem que se alimentar bem, tudo que é saudável também faz bem. Eu soube que o mel também tem restrições, verdade? Sim, o mel tem a chamada, a gente chama até de botulismo, mas é causada por uma bactéria, né, o clocicismo botulínico. Ele é muito, a gente vê muito comum na parte de bebê, porque é naquela gripe, né, então, antes de um ano de idade, a gente não evita, quer dizer, zero mel, não pode usar mel. Zero, não, porque geralmente o povo caseiro quando dá mel, mel limão. É, mel, na gripe, né, é muito comum. Zero mel porque é um meio de contaminação, então é uma doença grave, porque ela dá paralisia do sistema neurológico. Nossa! Então a criança é uma doença grave. É, uma coisa que a gente age, nem ouve falar muito, né, é chamado botulismo, não é indicado. Outra coisa também que parece que também tem problema é o lance de soprar a comida. É soprar também, pessoal. Ainda mais é soprar, é, o vírus vai todo lá, né, porque as doenças também são transmitidas pela via respiratória. Claro, claro. E também, é, aquela coisa do ato de, às vezes, a pessoa dá um beijo, né, dá um beijo na criança para despedir, pega, contamina. Tem uma doença chamada mononucleose que o vírus de contaminação é pelo beijo. Então, às vezes, a gente atende uma criança com febre, com gânglios, né, no pescoço e com a garganta inflamada, aí vai chegar após, chama mononucleose infecciosa, que é também uma das doenças causadas pelo esse contato oral. E o rotavírus, né, que agora teve uma época que em Campos estava muito caso de gasto interno, de infecção intestinal, que é causada também, é uma coisa, são coisas simples, mas existem, assim, algumas existem vacinas, como rotavírus, hepatite A, existem vacinas para impedir a disseminação, né, que começa com dois meses de idade e já faz a vacina do rotavírus. Mas são doenças que, se não tratar, a diarreia pode levar a uma desidratação importante, principalmente em criancinha pequena, que tem um quadro, uma imunidade mais baixa, pode ser mais grave. A gente estava abordando aqui, vida saudável, você indicaria uma vida saudável como para uma criança hoje? Ah, evitar, assim, uma alimentação saudável, primeiro o aleitamento materno, né, eu sou fã do aleitamento até os seis meses. Eu acho que tem o seu lugar. A sociedade de pediatria preconiza leite materno exclusivo até os seis, e até os dois anos mamar no peito. Assim, a partir dos seis já começa a introdução de novos alimentos. A gente sabe que hoje em dia, né, com a vida, as mulheres voltando a trabalho, aquela coisa toda, a vida corrida, né, e tudo isso, desenvolvimento, tudo isso, às vezes é complicado, é difícil, a gente até entende, eu até, assim, na hora que eu vou fazer a consulta, tento, assim, eu sempre sou a favor, mas sempre favorei o leite materno que tem anticófico, a gente já sabe que previne, mas é importante essa coisa de alimentação. Então, cuidado na alimentação do bebê, ver a água ser filtrada, o legume e verdura que vai dar, deixar, hoje em dia tem produtos, né, que você coloca e deixa um tempo para tirar as bactérias, matar as bactérias, um bom cozimento, essa coisa de carne cru, não dá carne cru para criança, assim, só se for, eu não sou a favor, não, sabe, eu não sou a favor de carne cru, não, eu falo para a situação, né, eu falo, eu exponho a situação, mas, assim, a gente não pode obrigar, né, a pessoa a fazer as coisas, e um cuidado, é aquela coisa também de, nós que somos mães e pais, nós temos que cuidar com o filho, por exemplo, vai botar uma pessoa para cuidar, orienta aquela pessoa, uma babá, a gente não quer falar mal de babá, mas, ou alguém que, ou quem que esteja, que está apto, não é, fala, ó, faz isso, lava sempre as mãos, o lavar das mãos é muito importante, uso do álcool, assim, é uma coisa simples, né, vai lá, lava a mão, e já impede muito a doença, através daí o bom cozimento dos alimentos, né, hoje em dia tem aquele pessoal que mora em um local que não tem esgoto, no assinamento básico, então, é um, é precário, isso aí tudo leva a doença, essas doenças simples, mas que são importantes. Agora, doutora Paula, em termos, só para a gente finalizar aqui, em termos de vacinas, eu acho que a vacinação dia, manter a criança vacinada, até mesmo os adultos também estarem vacinados, também, é uma boa forma de prevenção, não? Sim, hoje em dia já tem muita vacina nova, né, até nós estamos na campanha agora, no espólio e sarampo, né, começou dia 6 até dia 31 de agosto, então, todas as crianças até 5 anos de idade, levar para vacinar mesmo, que estejam com calendário, e agora, assim, para evitar essa coisa, o sarampo agora, né, um tempo atrás agora foi visto um aumento na parte, na Amazonas, ali em Rondônia, porque tem muito imigrante vindo, então aumentou. Então, essa vacinação é exatamente para evitar que a coisa se prolifere, que já tinha sido radicado, né, e de lá para cá é importante. Então, assim, até 49 anos está sendo feita uma vacina para o sarampo. Toda faixa etária tem uma indicação. Toda faixa etária, é. E tem aquelas doenças que não vai entrar no caso aqui, mas a parte de adolescente, que tem o HPV, né, e outras coisas, então até idoso tem pneumococca para evitar pneumonia grave, então toda faixa etária, hoje em dia, a parte de vacina está muito... Tem que estar com vacinação em dia. É, tem que estar com vacinação em dia. Então, não tem como não estar. Doutora Ana Paula Chalita tira de letra do assunto quando é pediatria, né, gente? A gente fica muito feliz de estar aqui podendo partilhar para vocês informações que às vezes vocês, alguns não sabem, e outras vezes é bom a gente ficar batendo para que aquilo entre direitinho na cabeça de vocês. Eu faço aqui a minha parte, trazendo profissionais como a doutora Ana Paula Chalita para estarmos abordando temas bem pertinentes, tá joia? Doutora, muito obrigado, tá? Feliz de estar aqui na sua casa e sempre um prazer ter sua companhia no programa. Obrigada. Obrigado? Obrigada. Vamos juntos, tá? Pessoal, decola a nave aí que vamos lá para o boletão. A Paula dá um show de explicação, né? Maneira sucinta, palavreado tranquilo para o entendimento de todos. Vamos falar de velocidade? Quem quer ser veloz, quem quer andar na 4.5G mais rápido, é cliente claro. E a Espaço Claro tem dois endereços. Um aqui no Boulevard Shopping e outro também no centro da cidade. Quer voar, quer navegar, pagar muito menos, ter WhatsApp e ligações ilimitados, só na Claro você vai ter essa maravilha de promoção. Você cliente pós ou pré-pago? Não sou eu quem falo só isso não, tá? A Anitta e o Tiago Leifert também falam um pouquinho disso para vocês nesse vídeo. Quem é claro pós tem uma rede novinha, fala e navega no exterior como se estivesse no Brasil, tem ligações ilimitadas e tem o 4.5G, a nova era da velocidade. Quem tem o prézão, o pré da Claro, tem uma rede novinha, ligações ilimitadas e muita internet para navegar com esse mesmo 4.5G, que é até 10 vezes mais rápido. Pô, bem legal isso aí. Gostei do seu também. E aí, tá dentro? Claro. Você merece o novo. Viu só? Se você ainda não é o cliente Claro, venha migrar o seu número, só esse mês agora que passou. Meu querido amigo Maxer Oliveira, tá? Do sócio proprietário do Espaço Claro, falou que foram mais de 500 portabilidades. Melhor custo-benefício do mercado. Você merece o novo. Venha para a Claro você também. Ok? Continue ligadinho comigo que eu tô voltando recheado.